Oi, tudo jóia? Galdino Repentista, direto do Pernambuco, Galdino e Sirema. Tudo jóia, meus inscritos, aqui vai o meu abraço pra todos os inscritos do meu canal, e do Brasil, e do mundo. É assim. Eu, é meu pé de jacarandá, meu pé de jacarandá, cajarana, cajueiro, sapo de coco, cajá. Meu pé de jacarandá, meu pé de jacarandá, meu pé de jacarandá, meu pé de jacarandá. Tá vendo meu amigão, mas pois agora é diferente, eu vou mudar de repente pra você também mudar. O que eu quero é cantar contente, já que você convidou, e pronto pra cantar estou, é eu daqui e você de lado. Você não é o pastor, não entenda a Bíblia sagrada, você nunca estudou nada, por isso não vou puxar. Só sei cantar em bolada, você me chamando eu vou, e você conferiu, chegou e eu já tô para a gravada. Isso é herança de vovô, é cantar e bater pandeiro, viajar o mundo inteiro e sem ter hora pra parar. Apesar do forte e maneiro, e eu vivo de cantoria, noite é melhor do que dia, pra quem vive de rimar. Vai a hora da cantoria, o minuto e o segundo, que eu vou cantar neste mundo e não sei quando eu vou ficar. Velho abaixado, cacundo, cacundo, velho abaixado, dedo pé, munheca dado, se nunca sabe brilhar. Vai eu só canto preparado, preparado, você canta, quem não tem voz nem garganta, não adianta cantar. Cultiva, peneira, planta, planta, cultiva e peneira, ver o seu, o dele era a cantiga do lugar. Tudo aqui de lacera, depois que for pro caixama, depois que tiver no chão, ninguém vai ressuscitar. Cadeia, presa e prisão, é prisão, presa e cadeia, e oi, velho, bonita e feia, namorou, beijou, casal. Olha, eu não vou descer a peia, com certeza a peia dói, aquilo que se constrói é melhor nem atacar. Como você é um herói, ele é puberto, é cantador, um rapista, sonhador, vai que passa em qualquer lugar. Olha, eu sou improvisador, como você improvisa, tu breta que realiza, sabe tudo aonde está. Eu vou suar minha camisa, vou cantar de improviso, serra, terra e paraíso, e tudo é coisa de eu falar. Eu vou bulir com o seu juízo, vou destruir sua mente, vou mandar tu ir à frente, papai, eu quero ficar. A banda noquine na frente, no dedo, na mão, no dado, no presente, no passado, no grande, à beira do mar. Fé e fé de coca, deitado, deitado, de coca e fé, é no A, no B e no E, é no X e no B, no A. Igreja, esperança, fé, fé, esperança e igreja, oi, beijo, amarelo, cerveja, tudo é coisa de eu falar. E bota a comida em bandeja, na bandeja é a comida, de entrada na saída e a média no meu falar. Beijo a praça e despedida, e a lua, a paz e o amor, e o canto, o gemido, o dor, e a tristeza e o chorar. E deu salão, seu cantador, deu cantador do salão, deu a munhaca na mão, e deu a junta na fala. Fogueira, fogo e balão, é balão, é fogo, é fogueira, é quatro, é cinco, é primeira, segura, é cinco, é milhão. Dei a bainha na peixeira, dei peixeira na bainha, dei o galo na galinha, e agora você vai dar. Deu a laranja na pinha, e eu dei a pinha na laranja, e eu dei o dedo na manja, dei Maria e Maria. Ah, pois dei a pena na granja, pois dei a granja na pena, e de tudo que se combina, que nada eu vou lhe dar. Eu dei o amor na cena, e a cena, e eu dei no amor, e eu fiz no calor, o abraço, dei no beijado. Deu o jardim na flor, pois dei a flor no jardim, e cê deu o bom pelo rio, e que o rio eu vou ajeitar. Deu o começo no fim, e olha o fim, dei começo, mercadoria no preço, preço na hora de pagar. Deu a rua no endereço, deu o endereço na rua, pois dei a dela na sua, e dei de ontem em vavada. Deu a galinha na perua, perua, dei na galinha, a aranja, dei na pinha, o coco no araçada. No perto, camaradinha, camaradinha, no perto, deu o saara, no deserto, que o camelo eu vou levar. Ah, pois dei o longe, no perto, no perto, pois dei no longe, e odeio o ouro no bronze, que eu atrai, eu vou trocar. Deu o lutador no longe, que é pra ver se ele luta, dei a briga na disputa, que eu garanto de ganhar. Ó, deu o caminho na conduta, canduta, deu no caminho, uma asa no passarinho, um pouquinho, um sabiá. Ó, deu o coito no espinho, pois dei o lado na frente, troca a boca pelo dente, e a junta no calcanhar. E deu o mole no valente, o valente, tu dei no molo, ferreiro, tu dei no fole, na hora que vai trocar. E deu o copo pelo gole, dois deu o gole no top, o fico maneiro, e no top, no copo que eu vou levar. Ó, tá com o rap, é de no top, no top, deu no repente, e a água, deu na enxente, e a marizinha no ar. Deu a água na vertente, e oi, deu o lado na quina, deu a rua na esquina, e deu Pedro, nem Baltazar. E deu Maria na menina, deu Maria em Maria, deu coco na poesia, deu pandeiro no gansar. E deu Tereza, nem Luzia, deu Joana em Cicinha, é assim camaradinha que você vai ter que dar. E a noite na manhãzinha, a manhãzinha na noite, e a brisa deu no açoite, e oi, quando o vento passar. E de tudo você acolte, e embora, e acolte tudo, do pequeno e do miúdo, e o alto se enxergar. O caderno no estudo, o estudo deu no caderno, o verão deu no inverno, e a chuva deu no molhado. E deu a gravata no terno, deu o terno da gravata, pois deu o gato na gata, e o cachorro no pleado. E a morena na mulata, a mulata na morena, a TV, a de na cena, a sul cena no beijão. E de quina na mega cena, de mega cena na quina, é assim que combina, e a gente vai combinar. E no sereno, na vendrina, na medrina, de no sereno, o alto deu no pequeno, o preto deu no agado. E de alinha no aceno, deu o aceno na linha, sua cantiga e a linha é boa de escutar. E de a asa na galinha, e a galinha de na asa, o fogo tu dá na brasa, na hora que é cozinhada. Pois deu o trem na fefaza, deu a fefaza no trem, pois deu e daí quem vem, e quem vem, e quem dá. E de btvi, e vem, 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 e vem, vem, de btvi, em jornalde, em juruti, em maria e em vademana. E de chico, nem paturi, deu o paturi no chico, deu a asa pelo bico e troca em tudo que mandar. E de a asa no pinico, e o pinico deu na asa, quem vive cantando em casa, canta em qualquer lugar. E de a janela na casa, de a casa na janela, deu o vaqueiro na cancela, e o aboio a boiada. E de a casada na donzela, donzela, deu na casada, o murro deu na lapada, a briga deu no brigado. E de a briga na facada, de a facada na briga, de conversa na intriga, que eu vou apaziguar. Deu o cordão na liga, dei a liga no cordão, e deu o preso na prisão, e na hora que for soltar. E deu o dedo no anelão, e o anelão deu o dedo, e a conversa no segredo, e a rindo que estuviar. E deu o sujo, e deu no medo, o medo deu no amor, e no frio deu no calor, e na hora de nós pegar. Deu a forra pelo amor, pois deu o amor pela flor, bateu com o filho, chegou, ficou pra fogo, porra. Deu a viola no cantador, o cantador deu na viola, o jogo tudo na bola, o goleiro deu no pegado. Deu dinheiro na esmola, de esmola no dinheiro, a sola no sapateiro, e a média no regular. Deu a cela no vaqueiro, o vaqueiro deu na cela, a cantiga na tabela, o pandeiro no rimado. Eu vou cantar na tabela, o acume já tá parado, que eu já cansei animado, e já tá com o meu encerrado. E eu peguei, tô agarrado e abrigado pra vocês, foi hoje a segunda vez, contigo eu vim trabalhar. Eu não preciso rapidez, e obrigado pessoal, inscritos do meu canal, vamos um milhão chegar. Olha agora é o original, e vai esse pro derradeiro, agora eu paro o pandeiro, meu abraço e até lá. Oi, Galdino Repetiste, Siriema de Casinha, direto do Pernambuco. Obrigado, deixa teu like, compartilha esse vídeo, vamos um rumo ao milhão, se Deus quiser. Ficam com Deus.